Pelo menos um tempo! Começou de novo! Vem aqui ó! Parabéns do Zé do Novo! Vídeo! O que é isso? É live! É, caralho! Eles é do novo! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! 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 Vá da puta! Vá da puta! Vá da puta! No papel! Vá da puta! Ae, caralho! Ae, caralho! Ae, caralho!